Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Arteira, Artesanato e Reciclagem. Meu nome é Andria e hoje nós vamos trabalhar com a telha. Então, vamos começar a passar os materiais. Gente, essa primeira etapa de preparação da telha até chegar nesse fundo branco, tem vídeos anteriores. Como eu trabalho com o passo a passo, se eu for retomar toda essa parte da telha, eu termino tendo que voltar lá atrás, refazendo mesmo os vídeos. Então, quem quiser saber como foi feita essa telha aqui, o acabamento, toda essa parte, o corte, para chegar a esse ponto, tem em vídeos anteriores sobre telhas. Acredito que já está até numa playlist. Depois, em outro vídeo, está como fazer as uvas feitas de massa de biscoito. E até mesmo tem vídeo a massa que eu trabalho, porque eu faço a minha própria massa. Então, gente, para chegar a esse material aqui, essa telha de uva, vocês vão retornar no vídeo anterior, procurando as uvas feitas de biscuit, que vocês vão encontrar como fazer para seguir essa tela. O que nós vamos precisar? De massa de biscuit verde, essa minha é caseira, eu tenho a receita dela nos meus vídeos. E ela está tingida com verde musgo. Tinta PVA verde musgo, ou pode ser com a tinta de tecido. Nós vamos precisar de tinta, não, de massa de biscuit marrom, também tingida com o mesmo tipo de tinta. Se quiser fazer uma folha morta, pode fazer só com o marrom ou com o amarelo. Isso aqui é só um modelo, porque eu não vou fazer folhas mortas nesse meu trabalho. Como eu fiz a minha folha? Eu vou precisar de uma folha de barreira. Então, está aqui a folha de barreira, eu tenho em dois tamanhos. Aqui está, que eu vou utilizar no trabalho. Eu vou utilizar nesse trabalho três folhas grandes e duas pequenas. E vou utilizar raminhos, esses raminhos de flores, essas flores artificiais, flores plásticas. Eu vou utilizar uns raminhos. Junto com esses raminhos, eu irei utilizar também a cola cascurez, porque é a base da minha massa de biscuit. Então, eu procuro sempre trabalhar com ela. Vou utilizar pincéis, vou utilizar a minha tinta chocolate ou a marrom. Pode ser qualquer uma delas. PVA, pincel, pano para limpar o pincel, um vidro d'água. Eu gosto muito de um vidro, porque a gente tem uma quantia boa de água para limpar o pincel. E um paninho úmido. Aqui eu tenho uma flanela, realmente úmido. Não está encharcado de pingar água, mas está úmido. Se quiser fazer algum detalhe, pode utilizar a tinta verde musgo. Pode utilizar a tinta dimensional na cor que tiver. Isso é opcional. Mas, o que que eu fiz? Como eu cheguei, o mais importante agora é assim, ó. Esses são os materiais. Mas, como eu consegui fazer a folha da parreira? Agora, eu vou mostrar para vocês. Nós vamos iniciar o nosso trabalho. Gente, aqui está assim, ó. Como eu tenho parreiras em casa, então eu tive essa facilidade. Isso aqui é uma folha da parreira no tamanho normal. Tamanho grande. É assim que, quando cresceu totalmente a folha da minhas parreiras, elas vão estar assim. Essa aqui é uma folhinha que sai nas primeiras brotações. Ela já está nesse tamanho. Não vai crescer mais que isso. Essa é uma folha de brote novo. E essa aqui é uma outra qualidade de parreira que dá essa folha mais clarinha, mas ela também é grande. Então, esse aqui, ó, é o formato da folha de parreira. Aí, vocês vão me dizer assim, mas eu não tenho uma folha de parreira. Gente, pelo próprio vídeo, vocês conseguem tirar por cima pela tela do computador esse desenho aqui. É só procurar no Google folhas de parreira que vocês vão encontrar. E tem como a gente ir lá com papelzinho, colocar em cima e retirar. Eu, no meu caso, eu fiz assim. Eu peguei uma folha de EVA. Vocês notam que eu costumo utilizar um rolinho de papel higiênico para colocar os restos de EVA que eu não estou usando. Vou pegar um pedacinho aqui para mostrar. O que eu fiz? Eu peguei uma folhinha, coloquei aqui em cima, peguei uma caneta e vim fazendo o contorno dessa folhinha para tirar o molde da minha folha de parreira. Bem como eu estou fazendo aqui, coloquei em cima, vim firmando ela para ela não se movimentar e vim tirando o molde. E nesse molde aqui é a maneira que eu acho mais fácil, porque assim eu posso mandar vocês comprarem forminhas com molde de folhas. E sai mais ou menos assim, a gente pega uma tesourinha, vamos ver, a gente vai lá, recorta. E essa etapa é uma das mais fáceis de fazer, que é seguir o movimento da folha. Vocês vão tirando, fazendo os detalhezinhos, porque a folha de parreira é uma folha muito picotadinha. E assim a gente vai fazendo o nosso molde. Por que eu digo assim, não compre a forminha? Porque a folha de parreira, e se vocês procurarem nas ruas, tem muitas árvores e plantas que tem esse formato. E vocês podem fazer a mão, seguir esse formato da folha de parreira, num desenho a mão livre. Então ó, a folha de parreira vai ficar assim. E essa foi a base dela, que eu fiz a folha pequena, e a grande, que é a maiorzinha, eu fiz assim, no EVA preto. Peguei uma maiorzinha, fiz aqui, então agora já tenho três moldes de folha. Por que eu fiz esses riscos no EVA? Porque eu observei a parte de trás da folha da parreira, e fiz o mesmo desenho. Mas gente, se vocês saírem nas ruas, e procurarem pela uma planta, uma árvore, que é bem grande, chamada plátamo ou álamo. Tem como pegar a folha dela, e tentar fazer pela folha dela, porque ela sai bem parecida com uma folha de parreira. Só que num tamanho bem menor. Vai ser uma folha, vocês vão encontrar desse porte um pouquinho maior. E ela passa muito bem por uma folha de parreira. Bom, façam a mão livre o desenho. E o que que eu fiz depois na minha folhinha? Os risquinhos, eu não sei se dá pra vocês verem. Eu fui fazendo com palitinho de dente, marcando aqui a folhinha, ó. Como é a folha de parreira. O que eu fiz com a minha folha de parreira, pra fazer, eu não uso as tecas, essas novidades que tem aí. Eu tô sempre inventando uma maneira de trabalhar. A gente sova bem a massa, ó. Pegamos. Vamos, vamos enrolar. Massa de biscoito. Se ela tiver assim, ó, como a minha, ó, pegou na mesa, sinal que tá precisando de um pouquinho de creme. Então a gente pega um pinguinho de creme, passa na massa, que ela não vai grudar nem no rolo, nem na mesa. A gente vai espichando, pra chegar o tamanho da folhinha que a gente quer. Não precisa ser nem muito fina a massa, e nem necessariamente muito grossa. Tem uma espessura boa pra trabalhar, já está bom. O que que eu faço, ó? Vou pegar a folha que eu tenho, vou colocar aqui em cima, calçar com o palito de dente. Eu venho cortando a minha folha de parreira. Por quê? Porque a folha de parreira, ela já é toda crespinha, a borda dela. Então, se eu for fazer o contorno dela e tirar todo com tesourinha, eu acho que não vai ficar muito legal. E aí a gente já vai separando, ó. Só com a pontinha, se ficar alguma massinha na ponta do palito, a gente vai tirando, ó. Com a pontinha de um palitinho de dente, até mesmo uma agulhinha, vocês conseguem fazer esse trabalho. Não precisa nenhum material caro, porque às vezes a gente faz uma telha e depois já não faz mais aquele trabalho. Então, não vamos comprar material, que talvez vai usar uma vez. E a telha de uva pra vocês não vai ser que vai ter venda. Ou vocês querem ter uma telha só pra enfeite, não querem fazer várias. E mesmo se for fazer várias, vocês não é necessário gastar, encarecer o trabalho de vocês com materiais caros. Gente, ó, gente, soltou a folhinha. Talvez ela venha pegar um pouquinho na mesa, porque a gente firmou muito pra cortar. E a gente vem com a mão, ó, acertando as bordinhas que ficou do corte com o palito. Vem ajeitando, que acha que não tá bom. E acertando os biquinhos, ó. Não é necessário molhar. Porque assim, ó, gente, a folha da parreira, se vocês notarem, ela não é totalmente lisinha, lisinha, lisinha. Ela é toda, como se diz assim, ó, cheia de desníveis. Então, o palito já faz isso. Depois a gente vira a folha da parreira, ó, vira aqui assim e vem marcando, ó, olhando o traçado que a folha tem. E vocês mesmos, vem com a pontinha do palito e marquem o que vocês estão vendo aqui atrás, ó. Olha, pela parte de trás é muito mais fácil de vocês acertarem os detalhes da folha do que olhando pela frente. Vocês notem, ó, ela é bem mais marcada atrás do que a frente. A frente é o que salienta esses dois riscos. Atrás, toda a nervura dela aparece. E assim fica a folha. Aí a gente vem dando umas dobradinhas, porque a folha da parreira, se olhar direto na árvore, ela não é retinha, toda parelhinha. Ela tá conforme o local que ela está. Então, gente, a parte mais difícil eu já ensinei. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a tinta marrom e vamos embora pra telha. Vou aproximar mais pra vocês verem melhor. Com a minha tinta marrom, vou colocar um pouco aqui. A minha nem é a... Não tá querendo sair, eu tiro com o pincel. E vamos pintando, dá uma umedecida no pincel. E vem puxando essa tinta na telha. Passando embaixo. Por que que eu estou umedecendo o pincel pra puxar essa tinta? Molhando bem, deixando bem molhada. Vocês já vão entender o que que eu vou fazer na próxima etapa agora. Isso aqui é muito rápido, é molhar o pincel na tinta, não deixar ficar escorrendo. Passou aqui no... Vou virar um pouco pra ver como ficou o pescoço dela. Isso aqui é muito importante. O acabamento dessa telha começa por aqui. E vamos pintando. Pintamos a nossa telha, passando todos os cantos, porque ela está com a base branca. Pegamos aquela planela úmida que eu falei, e vamos tirando o excesso, ó. Não é tirar toda a tinta. É tirar o excesso, vai virando o paninho, ó. Vocês notem que eu estou... Tentando dar um ar de envelhecido nesse trabalho. Tirando excessos de tinta, algum local pode deixar mais forte. Outros mais fraco, isso vai conforme vocês quiserem. Então, ó. A telha ficou assim, ó. E atrás ela está em branco. Agora, com a cola, a gente já vem trazendo a nossa cola branca. Eu me esqueci de avisar. Se vocês tiverem uma pressa pra ver o final do trabalho, usem uma cola do tipo da cola Superbomba. O que que eu vou fazer agora? Primeira coisa, eu vou preparar a base das minhas folhas. Então, a base das minhas folhas é a minha massa marrom. Que vai ficar aqui ao meu lado. Eu vou pegar dois raminhos. Como eu tenho pressa na colagem, vou dar um pingo. Com a minha tinta. Com a minha tinta. Essa aqui. Tinta não cola, gente. Que é a Permabond. Mas pode usar Superbonder. Tanto faz. Não vai fazer diferença no trabalho. E vou começar a parte da colocação das minhas uvas na tela. Vamos fazendo assim, ó. Eu não estou rolando na mesa, porque eu não quero perfeição nessas tirinhas de massa marrom. Então, ó, tá bem imperfeitas. Seria a palavra ideal. Vou pegar cola. Vou tirar daqui do meio de onde eu coloquei esses raminhos. E vou puxando na telha. Vou iniciar do meio dos raminhos. Porque vocês sabem que uma farreira tem tronco, né? Então, e galhos. E aqui nós botamos o primeiro. Conforme a gente colocar o primeiro, nós já vamos passar embaixo da primeira folha. Nós já vamos colocar cola. E esse vãozinho aqui, ó. Essa dobrinha redonda aqui embaixo. Aqui de baixo. Vai calçar em cima desse tronco. Vamos puxar outro. Vamos levando esse trabalho pra cima. Vamos fazendo uns enrolados, né? Porque uma parreira, ela não é totalmente reta os troncos. E a gente vai colando esse material na telha. Começamos pelo tronco. A cada tronco e emendas. A gente procura o mais próximo que colocar uma folha. Não colando demais a folha. Por quê? Porque ela... Eu quero que ela fique com uma aparência de relevo. Como se ela estivesse solta na minha telha. Então, a gente cola umas partes e outras não. Com umas massinhas bem fininhas, ó. Então, os pedacinhos assim, a gente faz uns folhinhos, ó. E vamos enrolando. Fazendo umas molinhas. E vamos colocar próximo a essas folhas. Então, já vamos colocando aqui. Conforme nós colocamos esse, com o caixinho de uva. A gente já vem com o caixinho. E cola ele o mais próximo possível. Eu já tenho alguns aqui pronto. Então, vou ir adiantando o meu trabalho. Vou colocar aqui. Vou pegar mais um caixinho de uva. Gente, esse trabalho, ele inicia-se por etapa. Mas, no momento que ele começa. Vocês vão ver que não é difícil. É muito melhor assim, ó. Eu deixei... Como eu fiz o vídeo. E fiz o vídeo com as... Os caixinhos. Ele secar. O bom é já ir fazendo na hora. Vocês vão ter tempo de trabalhar, né. Então, vocês vão ir fazendo os caixinhos de vocês na hora. Conforme vocês querem trabalhar. Outro rolinho para tronco, ó. Novamente, vamos passar massa. E aí, vamos passar para o lado de cada telha. Tentar mostrar para vocês o máximo possível. Toquei o lado para ocupar mais espaço. Com as minhas uvas na telha. Aí, eu pego a folha grande, novamente. Que já está pronta. Só esperando. Eu não passo cola em toda, ó. Por isso que ela vai, em alguns lugares, ficar solta. E vou calçar aqui em cima desse tronco. Pego outra molinha dessas. Passo aqui entre as folhas. Colo. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Aqui eu já tenho um caixo de uva maior. Vou passar cola nele também. Eu gosto de trabalhar com a massa de biscuit. Que ela não esteja muito seca. Para ela aderir melhor na telha. Mas, no caso, essas aqui secaram. Eu tinha que ensinar o trabalho em outro vídeo. Então, eu poderia até estar passando a permabonde. Para fixar. Mas, não estou querendo usar muito. Para vocês verem que é uma cola só. Dá para se fazer vários trabalhos. Talvez, essa aqui vai demorar um pouquinho, ó. Para calçar. Eu estou usando a própria folha para segurar ela, ó. E ela vai ficar aqui. E nós vamos seguir. Que essa folha precisa de mais uns detalhes. Vamos botar mais um. Desses rolinhos, ó. Que eu ensinei a fazer. E isso vocês botem quantos quiserem. Aqui eu tenho mais um raminho de flor. Dessas flores artificiais. Vou colocar entre essas aqui. Para fazer mais um acabamento. Se vocês notarem, eu fiz bastante folhas. Tem muita folha. Vai sobrar. Porque eu estou trabalhando uma telha pequena. Se vocês forem trabalhar numa telha grande. Vocês façam o suficiente para o trabalho. Eu agora vou pegar mais uma folha. E vou colocar aqui em cima. Gente, eu duvido. Eu não conheço ninguém que não goste de uvas. Para o menos, assim, das pessoas que eu convivo. No local que eu moro. Quase todo mundo tem parreira. E a uva é algo que é bem normal. As pessoas serem encantadas e apaixonadas por parreira. E aprendi a gostar de parreira com meu pai. Meu pai gostava muito de parreira. Fazia vinho. Então, isso é alguma coisa que a gente traz de casa. Gente, ela já está assim. Eu tenho mais um cachinho bem pequenininho. Então, vou colocar ele junto. E eu dizendo para vocês. Esses cachinhos aqui. A folha de cima dele. É a massa de biscoito com verde musgo. E o cachinho é com a tinta magenta. Então, são dois tons de tintas que se utilizam no cachinho. Aqui eu vou passar mais uma. Colocar mais uma molinha dessas aqui para baixo. Para jantar no trabalho. Ó, sobrou mais uma. Uma ovinha. Vou colocar ela também. Pessoal. É um trabalho fácil. É rápido. Logo após vocês fazerem esse trabalho. O que vocês fazem? Com a telha seca. Vocês pegam um cordãozinho de sisal. Qualquer tipo de cordão. Enfim. Porque essas minhas telhas. Como eu já disse. Em uns outros vídeos. Que vocês tem como. Ir lá e ver o passo a passo. De tudo que eu fiz aqui. Até chegar nesse trabalho. Que eu estou só finalizando. Se não. Assim ó. Já estamos em 26 minutos de um vídeo. E eu ter que ensinar novamente. A primeira parte. Fica difícil. Vocês coloquem um cordãozinho de sisal. Aqui nos. Nas duas perfurações. Amarre. E vai ter aonde pendurar a telha. Eu não vou amarrar agora. Por que? Novamente explicando. Essa telha tem que secar. Porque ela tem massa. Ainda. Úmida. Ela vai encolher bastante o trabalho. Por isso não popem muito. Aonde colocar a cola. Não coloquem em todos os lugares. Mas não popem aonde colocar. E essa telha aqui. Ela volta com outros trabalhos sendo envernizados. Já tem acho que uns 5 trabalhos para envernizar. Mostrar o tipo de verniz. Que eu vou trabalhar. Eu acho que é um trabalho muito fácil. Procurar o molde da telha da parreira. Ou da uva. É muito fácil de vocês encontrarem o molde. Para quem não tiver a folha. Porque no meu caso eu utilizei a folha. Esses raminhos aqui. Se não tiver. Pode fazer com a sobra. Da própria massa de biscuit. Fazer umas graminhas. E eu já ensinei em outros vídeos. Como eu faço as graminhas. Agora depois você acertar melhor. Esse coisinho aqui que eu coloquei. Como eu não colei com a perma bonde. Ele está se soltando. Vou ter que trazer ele para o local de novo. Aqui assim ó. Para não terminar o vídeo. Parecendo que as minhas plantas estão flutuando. Vou pegar a tinta marrom. E vou fazer como se fosse terra. E poderia se quisesse montar feitinho de um vasinho. Como eu já ensinei em outros trabalhos. Faz uma bolinha. Vai ser assim. Mas se for embora eu não vou fazer bolinha nenhuma. Monta em um vasinho. Feitinho de um vaso. Só que em tamanho maior. Eu estou fazendo só uma demonstração. E poderiam colar aqui por cima. Como se essa planta saísse de um vasinho. Só que em tamanho maior. Porque a proporção da telha é bem maior do que esse tamanho de vaso. Então pessoal. Fica o meu abraço. Esse era um trabalho que estava sendo esperado em telha. Já há um bom tempo. Porque eu já ensinei como fazer as uvas. Agora ensinei hoje nesse vídeo. Como fazer as folhas. E a montagem da telha. E a base da telha. Para vocês chegarem nesse porte. Que está essas aqui atrás. Tudo tem em vídeo. Passa a passo anteriores. Então fica o meu abraço. Se gostou deixe seu like. Inscreva-se no canal. Acione o sininho. Para não perder nenhum vídeo. E terminamos esse trabalho de hoje. Estou tentando levantar aqui. Para poder mostrar melhor. A telha para vocês. Terminamos esse trabalho de hoje. Com as telhas de uva. Eu tentei montar em uma parreira. É assim que eu gosto de montar elas. Eu vou trazer bem próximo. Para vocês verem. Como ficou o trabalho. Então. Se gostou. Deixe seu like. Não esqueça do sininho. E até o próximo vídeo.